Bom, então nossa aula de 13 é ainda do capítulo 8 de introdução à segunda plantização Então vamos dar hoje continuidade, então a gente tem essa aula e a aula de sexta-feira e até lá vamos ver se na outra semana a gente volta presencial Eu estou nessa ansiedade que eu sei se vai ser possível Bom Então aqui a gente vai fazer só um breve resumo do que a gente vimos na aula passada sobre o espaço de foco e vamos dar continuidade exatamente ao resto do assunto que é representação matricial valor esperado em princípio da incerteza a autofunção do Hamiltoniano então agora a gente vai calcular os polinômios de Erlitz e equações de matriz então mais ou menos esse é o estópico que a gente vai ver nessa aula de hoje Bom, então o que a gente aprendemos na aula passada foi o seguinte dado o nosso Hamiltoniano do oscilador harmônico onde P e X são os operadores que se faz aquela relação de comutação canônica que é o comutador de X com P e H cortado eu faço uma transformação canônica e transformo esse operador em operadores que a gente chama operadores de segunda quantização então eu transformo o meu X e o meu P através dessa transformação canônica que a gente falou na aula passada então eu substituo lá depois de feito as devidas operações a gente chega no Hamiltoniano que é escrito em segunda quantização então esse Hamiltoniano que a gente vai descrever vários sistemas o primeiro qualquer sistema agora não precisa ter massa descrito no movimento oscilatório através desse Hamiltoniano aí certo? onde a Daga é o operador de criação e o A é o operador de destruição de quem? de quanto de energia vai depender de cada sistema como a gente vimos se eu tiver oscilação de uma rede vai ser criação e destruição de fono se eu tiver na onda eletromagnética criação e destruição de fóton se eu tiver na onda de spins criação e destruição de magno gravitacional de grápton e assim por diante certo? então cada um está associado você tem as regras a ela associada desses operadores então essa que a gente chama representação no número ou representação de foque no espaço de foque então você tem o estado número é representado pelo símbolo PN e a definição é o operador número aplicado em N da N que ele é alto valor e também alto vetor também do meu Hamiltoniano H nosso Hamiltoniano escrito na segunda quantificação o estado mais opa 100% legal acho que esses estados estão querendo com oscilatório harmônico mas tipo se a gente considerar um outro sistema físico a gente tem que repassar tudo de começo não já pega o Hamiltoniano naquela forma diagonalizada em segunda quantização mesmo mas se tiver um Hamiltoniano diferente saído muito alto é não a gente vai pegando lá a física dele e vai construindo os operadores para chegar nesse operador de segunda quantização a gente vai ver isso com a onda grafitação onda eletromagnética na próxima aula certo quantização do campo eletromagnético ok a gente vai chegar nesse operador exatamente nesse automotor que está lá a gente vai chegar a ele não vai só colocar na mão ok a gente vai chegar definindo algumas variáveis a gente chega num operador de segunda quantização é o que a gente chama quantização do campo eletromagnético ok então o estado de menor energia é o estado de vácuo que é esse zero para não confundir com o estado nulo então significa que eu aplicar o operador de destruição do estado de vácuo vai dar zero então eu não posso bastar mais do que isso o operador número ele é definido como a daga vezes a a definição do nosso operador número o operador criação a daga ele tem essa propriedade a daga aplicada a n ele vai para o n mais 1 com esse fator que a gente provou na aula passada o operador de destruição e a relação de comutação entre a e a daga que a gente também mostramos tudinho na aula passada então esse é um resumo do que a gente viu na aula passada bom e antes disso eu posso construir matrizes desses operadores então por exemplo o a aplicado a n dá isso aí aí eu posso calcular os elementos de matriz eu multiplico tanto faz n ou l qualquer letra o elemento de matriz n e l então isso vai dar raio de l delta de n l menos 1 e o a daga na verdade é só a transporta daquela matriz que a gente vai calcular então se eu calcular a matriz a o meu a daga é a adjunta dela então não tinha nem que fazer o cálculo que a gente vai fazer aqui só para o a se eu sei os representação matricial do a e o a daga eu posso calcular do x pego lá a definição do meu x de função de a e a daga e eu calculo os elementos de matriz da posição da coordenada a mesma coisa eu faço para o momento p uso lá a nossa definição eu tenho os elementos de matriz então dados os elementos de matriz eu tenho toda a minha matriz então só vou colocar só para visualizar mas sem necessidade da matriz a então ali estão os meus elementos aí eu posso construir a minha matriz a então está lá a nossa definição do elemento de matriz aí eu construo a minha matriz a é uma matriz infinita obviamente que a dimensão do meu espaço é infinita né e o a daga é a transporte conjugada dela que está aí então se eu calcular o a eu sei o a daga se eu sei o a e o a daga eu posso construir e combinar ela para calcular a minha matriz x e a minha matriz p ok então essa é a forma de construção de matriz eu sei isso o n multiplica l menos 1 ou é n n n vírgula l menos 1 tá então vai ser diferente de 0 e o a daga deixa eu ver aqui você está pegando um delta é isso é vírgula é n eu boto junto é n vírgula l menos 1 tá então vai ser diferente de 0 quando n foi igual a l menos 1 é o delta de clonete então eu tenho vírgula é o que eu botei tudo junto tá tá bom ok bom então vamos fazer aqui um probleminha que é esse que está na lista de vocês é que é calcular a função de correlação dessa grandeza que tem aí onde foi de ter é o operador momento da representação de Heisenberg ok então vamos calcular é fazer esse problema para vocês aí né para a gente exercitar um pouco o uso do operador é esse operador de criação e destruição vamos lá vamos calcular primeiro é é nós que estamos querendo calcular é precisamente no estado n então eu estou calculando o valor médio nesse estado n então eu vou calcular o primeiro termo o segundo é a adjunta disso então é a adjunta disso é o complexo conjugado disso certo então eu vou calcular esse p de t p de 0 esse valor médio que tem aí certo primeiro termo certo o p de t na representação de Heisenberg ele é escrito dessa forma exponencial de i ht sobre h cortado p né exponencial de menos i ht dividido por hh cortado multiplicado por p de 0 p de 0 essa instante de tempo é o próprio p então eu tenho esse elemento que eu tenho certo aí aquele primeiro termo que eu tenho ali aquela exponencial de h a exponencial de h quando aplicado no n vai dar é n aquele alto vetor de h então sai fora desse meu termo que tem aí então tudo que a gente vai fazer usando operadores de criação e destruição então agora eu tenho esse termo para calcular n né o valor médio de p exponencial de menos h t sobre h cortado vezes p bom o que eu tenho que fazer agora eu tenho que colocar ali uma relação de completeza ali onde está o h tanto para o lado direito ou para o lado esquerdo é irrelevante o resultado não vai é é é é referenciar então eu tenho conhecimento que o meu espaço é completo portanto essa foi a relação de completeza aí eu vou colocar um elemento né no lugar de eu somar em n eu vou somar em l certo para calcular isso certo então meu n p de t p de zero então o valor médio disso a exponencial de e de n sai fora aí eu vou somar em l então coloquei a relação de completeza você viu lá entre o primeiro p e a exponencial então está aí a minha relação de completeza né que está aí aí agora mais uma vez agora eu aplico a exponencial de menos i h aplicado no l da exponencial de l agora não pode sair fora do somatório porque ela está dentro do somatório ok então isso eu vou fazer no próximo e ride que está aí certo então no próximo e ride eu vou fazer isso então aplicou a exponencial de menos i para ht sobre h cortado em l dá a exponencial de el então está aí como está aí ok então nota que você tem agora o elemento matriz nl multiplicado por elemento de matriz lp um é o complexo conjugado do outro então é o módulo quadrado disso tá vendo é o módulo quadrado porque um é o complexo conjugado do outro porque o p é o operador bomendo que ele é mitiano certo então eu tenho esse somatório para ser feito né esse somatório para ser feito bom como é que a gente faz esse somatório bom agora a gente vai recorrer aquilo que a gente viu o elemento matriz no meu momento p nesse instante vindo esse é o meu elemento matriz que está aí né então agora eu vou fazer o módulo ao quadrado né módulo ao quadrado então módulo ao quadrado você vai ter muito bem escrito vai ficar aquele o i vai ficar mais um vai ficar mh cortado ômega sobre dois porque eu tirei o quadrado aí agora vamos ver quadrado primeiro quadrado segundo duas vezes o primeiro pelo segundo isso aí são escalários quando eu fizer esse termo cruzado vai dar zero porque não tem uma condição para n ser igual a l mais um e n ser igual a l menos um simultaneamente então isso aí vai dar zero esse termo não vai existir né então eu só vou pegar os dois primeiros termos quadrados porque o termo cruzado dá zero porque para satisfazer o delta de n l mais um e o delta de n l menos um ele tem que ser igual a l mais um e ele tem que ser igual a l menos um isso é impossível satisfazer portanto o termo cruzado eu não vou colocar né então quando eu colocar desenvolver lá né então tá aí o meu p eu vou fazer o quadrado quando eu fizer o quadrado exatamente isso que eu vou fazer sai o módulo vai ficar isso aí vai ficar raiz quadrada do primeiro termo do delta da l mais um delta de n l mais um agora eu vou ter a vírgula raiz de l ao quadrado era para ser mais eu errei vamos corrigir aqui agora é o quadrado do segundo senhor Ricardo né l mais um aí aqui agora quando eu fizer o l mais um né aí aqui vai ficar l tem que ser igual a n menos um então dá o segundo termo então dá o n então l igual a n menos um no meu somatório e o outro eu vou corrigir aqui aqui é mais 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 tem um delay aí com vocês corrigiu mais certo porque é o quadrado segundo então o produto cruzado foi embora ok bom já vou corrigindo um delay muito grande certo então você tem aqui ó vou corrigir já aqui é mais aqui é mais né aqui é mais tudo bem então aqui vai ficar n multiplicado por n aqui eu botei mais exponencial agora aqui vai ser cosseno cosseno aqui vai ser mais ó corrigindo porque mais aqui não tem i não tem esse negativo i não tem esse i e aqui é cosseno cosseno e aqui é mais tudo bem então eu calculei o valor médio do pt p0 e o p0 pt é o complexo conjugado de cima né se tiver o complexo conjugado a gente vai pro adjunto o adjunto do pt p0 é p0 pt para tomar o complexo conjugado do lado de cima então quando tomar o complexo conjugado a exponencial de menos i ômega t fica a exponencial de mais i ômega t e agora eu vou somar os dois e dividir por dois vou somar os dois e dividir por dois então vamos lá e corre de tudo isso aí deixa eu ver porque tem um delay que aparece aqui na tela e aí ok então mais uma vez corrigindo aqui aqui é cosseno aqui é mais aqui não tem esse não tem i então estou corrigindo e aqui é mais ok aí agora eu vou somar né e dividir por dois aí quando eu somar aquele termo lá vai ficar quatro n cosseno de ômega t e o outro dois cosseno de ômega t dois cosseno de ômega t aí eu boto dois em evidência aí vai ficar aqui n ômega e aqui dois n mais um pronto corrigir a questão corrigir a questão tá então quando eu somar vamos repetir lá aí o dois n cosseno de ômega t com dois n cosseno de ômega t dá quatro n cosseno de ômega t exponencial de menos i ômega t com exponencial de mais i ômega t dá duas vezes cosseno de ômega t né cosseno de ômega t aí eu coloco eu tenho quatro n e eu tenho dois boto dois em evidência cancela com essa essa raiz quadrada começa com essa raiz quadrada né dividido por essa raiz quadrada né mas ainda tem um dois da minha definição ainda tem um dois da minha definição vai ficar dois n mais um mas eu tenho um m h ômega sobre dois porque eu tenho na minha definição um meio então portanto eu vou aqui corrigir corrigir aqui é um meio de fazer assim dividido por dois cancela o dois n aí um dividido por dois zero cinco pronto corrigido a questão ok então calculei o fi de t né no no quântica um eu passei um problema com x de t e x de zero sendo que lá era pra fazer integrais não era pra fazer assim que nem tinha ensinado vocês operador de criação e destruição então hoje o cara pode fazer eu coloquei agora é o meu pê-de-p né é o meu pê-de-p vamos lá distância razoável grande bom então resolvido o nosso problema aí eu não sei tudo então vamos calcular agora os valores esperados e o princípio tem certeza então pra calcular o delta x ao quadrado que é o dividir o médio quadrado de x eu calculo o segundo momento e o primeiro momento ao quadrado mesma coisa que o p é o segundo momento e o primeiro momento ao quadrado né o meu x é dado por essa definição que tá aí e meu p também tá aí definido em função dos operadores de criação e destruição a gente viu que o meu x e o p só tem elemento fora da diagonal não tem elemento da diagonal então os elementos n e n dos dois é igual a zero então o x de n e n é zero e o p de n e n também é zero então esse primeiro momento já tá zero bora pro segundo momento bom o segundo momento eu vou ter o seguinte eu vou pegar o meu x que eu tiro daquela equação que tá lá e ela leva ao quadrado então quando eu levar ao quadrado eu fico com h dividido por 2m ômega a daga mais a ao quadrado agora tem que tomar cuidado que eu não posso né com os operadores e não comuta então vai ser a daga ao quadrado a ao quadrado a daga vez a mais a multiplicado por a daga certo a mesma coisa do meu p nós que é p ao quadrado eu tiro o valor do meu p p ao quadrado não é um módulo de p ao quadrado então p ao quadrado né vai ficar o menos porque tem aquele i que tá lá vai ficar menos mh cortado ômega sobre 2 vai ficar a daga ou a menos a se faz a ordem não importa que é o quadrado a ao quadrado aí eu desenvolvo isso a daga ao quadrado menos a ao quadrado menos a daga a menos a a a daga então eu tenho isso que tá aí bom quando eu aplicar o a ao quadrado no n que eu quero calcular o elemento matriz nn lá em cima note que o a2 quando atuar no n ele vai pra o n menos 2 aí quando eu multiplicar pelo n aqui vai dar 0 então o termo de a2 é 0 assim como o a daga ao quadrado quando o a daga ao quadrado aplicar no n ele vai pra n mais 2 quando eu multiplicar agora por n também vai dar 0 ok então a contribuição do a daga ao quadrado e a ao quadrado pro elemento matriz nn vai dar 0 então eu não vou me preocupar com isso a única contribuição diferente de 0 vai ser aquele a daga a mais a a daga que é isso que a gente vai fazer exatamente agora então a gente vai calcular só esse elemento que tá aí que tá comum exatamente no x2 e o p2 tudo bem? bom então o a daga a né você pode agora usar a relação de comutação comutador de a com a daga é igual a 1 então você tira o valor de a a daga é 1 mais a daga a então fica 2 vezes a daga a mais 1 sendo que a daga a multiplicada por a é o meu operador número né é o operador número e o operador número quando aplica em n dá n portanto dá 2n mais 1 então a gente descobrimos aqueles dois termos que tá exatamente na nossa equação né o a daga a e o a a daga com isso eu posso agora calcular o delta x2 o meu delta x2 é simplesmente o x2 porque o valor médio do x dá 0 então o valor médio do x2 é aquele a daga com a a daga então dá exatamente esse termo que dá aí ok e o delta p também só vai ter aquele segundo termo então se detenha lá que eu tenho um sinal menos lá de fora por causa do i então aquilo vai ficar com aquele termo que a gente vai contribuir vai ficar menos vai dar mais mais então quando eu colocar esse valor 2n mais 1 a gente encontra esse resultado se eu agora multiplicar um pelo outro eu tenho a relação de incerteza né então note aí a relação de incerteza do outro lado do harmônico é uma coisa interessante é que quando n igual a 0 n igual a 0 dá o menor valor da relação de incerteza que é h cortado sobre 2 e aí a gente aprendeu isso lá em física quando a gente aprendeu o segundo tópico logo de quântica 1 é que um pacote de onda gaussiano corresponde à incerteza mínima a incerteza mínima é h cortado sobre 2 então a gente vai ver que o estado fundamental né do oscilador é uma função de onda gaussiana a gente vai provar isso daqui a pouco exatamente que está aí escrito através da relação de incerteza então toda vez que você tiver uma incerteza mínima h cortado sobre 2 a sua distribuição de probabilidade associada é uma gaussiana e isso a gente vai usar isso para estado coerente na próxima aula na próxima semana na próxima aula na sexta-feira ok então essa é a relação de incerteza é no espaço de foto né no espaço da do espaço dos números né que é o espaço do N bom aqui é só para comentar para vocês mas eu não vou fazer é um problema que está na lista esse é um problema que eu geralmente pego é lá do exame que lá na em Recife tem que chamar de exame de qualificação para entrar no doutorado e fazer quatro provas aí eu pego as questões que tem lá de mecânica quanta que está associada ao que a gente está estudando está exatamente esse problema que tem aí então ele dá o seguinte ele dá um oscilador armônico estado inicial uma superposição de FI 0 e FI 1 que é o 0 e 1 então as notações vão ser variadas você vai encontrar em tudo que é lugar essas notações então o FI 0 e FI 1 é o estado fundamental e o primeiro estado citado então esse é o estado inicial certo a primeira coisa que ele pede é calcular o FI de T então não espero que você não deve ter esquecido como calcular o FI de T como o meu Hamiltoniano não depende do tempo é simplesmente aplicar o meu operador unitário o que é meu operador unitário exponencial de menos i a HT sobre H cortado aplico no FI 0 e aí eu tenho a evolução temporal o que eu sei como H atua no FI 0 que dá E 0 e como H atua no FI 1 que dá o E 1 então isso eu sei calcular essa evolução temporal certo e aí com essa evolução temporal ele pede calcule o valor médio do X de T e o valor médio de P de T então nesse tanto a gente calculamos para o estado para o estado N agora eu quero calcular o valor médio para o estado FI de T você vai calcular essa evolução temporal as contas são exatamente idênticas que a gente fez no slide anterior então isso é só comentando para você o problema para vocês depois fazerem certo aí ele diz assim quais as condições iniciais que um oscilador harmônico clássico equivalente deve possuir para sua posição e seu momento né obedeçam a mesma equação do movimento dos valores esperados de T certo então ele quer saber quais as condições iniciais do oscilador então as condições iniciais então oscilador harmônico que você resolve na física clássica que meus alunos de física geral resolveram hoje né que eu resolvi com eles então eu tenho a equação do movimento de x de T aí eu vou ter o x de zero e o P de zero aí você vai calcular o valor médio de x e de P na mecânica quântica aí ele quer saber qual a condição inicial que você vai dar para x zero e P zero para ela dar a mesma equação do sistema do valor esperado quântico é um probleminha de equivalência do sistema quântico para o sistema clássico então é só você calcular primeiro esse x de T na quântica e o x de T na mecânica clássica você resolve é resolvendo o problema do oscilador do hormônio é simples mesmo aí você vai comparar um com o outro aí você vai tirar como vai ter duas equações você vai encontrar o valor de x zero e o valor de P zero né essas duas condições aí ele diz mostra que o princípio tem certeza né delta x delta P maior ou igual a agora permanece válido para todo intervalo de tempo então certamente para calcular o delta x delta P você vai ter que calcular o x2 e o P2 né então o x2 e o P2 você vai calcular para calcular o delta x e portanto substituir aí e mostrar que isso se faz para qualquer intervalo de tempo isso é um princípio básico da mecânica quântica nunca pode ser menor do que h cortado sobre 2 né letra C obtém a função de onda do sistema no instante T na representação das posições o fi de x de T então se você vai calcular a evolução o fi de T você vai multiplicar por x aí quando multiplicar x multiplicado por fi zero é a minha função de onda fi zero x multiplicado por fi 1 é a minha função de onda fi de 1 de x e como é que você vai calcular lá ele ainda manda calcular a função de onda do estado fundamental e a função de onda do estado do primeiro estado citado é isso que a gente vai fazer a partir de agora certo? calcular a auto função do Hamiltoniano para essa sugestão que está aí a gente vai fazer é agora é no próximo slide então esse é um probleminha interessante que devem fazer que é um problema né de oscilador bom então agora vamos fazer exatamente aquela sugestão que está lá vamos calcular né o estado fundamental a função de onda fi zero de x o fi zero de x vamos ver como é que faz isso ele dá lá a sugestão então está aqui então o estado fundamental é zero é h ômega sobre dois o meu fi zero eu vou chamar representar o nosso estado zero então vou chamar de fi zero e eu sei definição do estado vaca que o operador de instruição aplicado do estado vaca dá zero é óbvio né que vocês a gente aprendeu ele não pode baixar mais do que o estado vaca né e vou aplicar agora o bra x então eu vou calcular na representação x se eu quisesse na p eu multiplicar a por p como eu multiplicar né por p certo então você tem o x e p né que eu substituo o meu valor de a que é o meu operador a em função de x e p então eu já pego lá e substituo e isso é igual a zero e isso é igual a zero bom na representação das coordenadas o operador x o operador x é a próxima coordenada e o operador p é esse operador diferencial e o x quando aplicar no phi zero dá o meu phi zero de x então portanto só é de lembrar isso aí é o meu phi zero de x eu vou encontrar uma equação diferencial que aquela raiz quadrada cancela você vai ficar com essa equação diferencial pra ser resolvida uma equação simples de ser resolvida então quando você resolver você encontra o phi zero de x uma constante exponencial de menos m ômega sobre 2 aquilo que eu tinha falado antes o estado fundamental n igual a zero a função de onda é o gaussiano tá aí a nossa prova certo c linha é a constante normalização vamos calcular a constante normalização vamos calcular a constante normalização então integrada ela em todo espaço ela é igual a 1 então quando eu colocar lá vai ficar o módulo c linha ao quadrado e aqui eu levo aqui ao quadrado né vai ficar essa integral essa integral é integral gaussiana dá isso aí portanto eu determino o meu c linha que é uma exponencial de uma fase elevado a essa constante elevada a 1 quarto essa fase é arbitrária não se mede experimentalmente eu posso escolher ela muito bem teta igual a zero e eu encontrei a minha função de onda normalizada então é assim que a gente constrói função de onda se eu quisesse calcular no espaço p então lá do material do meu livro que eu passei pra vocês eu mando como teste pra vocês fazerem no espaço p então no espaço p você tem que botar o operador x no espaço p e o operador p no espaço p é a própria coordenada p e aí você vai calcular a transformada de fluir disso então vai fazer o mesmo procedimento de uma equação diferencial e aí você vai encontrar o phi zero de p né barra que é a transformada fluir disso então elas estão relacionadas entre si através de transformada de fluir então vocês devem fazer isso posterior então se eu calculei a função de onda do estado fundamental o que é que eu sei agora eu agora posso aplicar né o adaga sobre o estado fundamental ele vai dar o estado 1 depois se eu aplicar outra vez vai o estado 2 então eu posso criar os estados excitados aplicando o operador criação então agora eu tenho como base a função de onda do estado fundamental e agora eu vou criar os estados excitados aplicando o operador adaga ok então você tem o estado excitado vamos calcular os estados excitados então o que eu tenho primeiro se eu pegar o adaga aplicar no estado 0 ele vai para o estado 1 a operação do calário segundo passo eleva o quadrado então quando eu elevo o quadrado aplicar duas vezes no estado fundamental significa aplicar uma vez no estado 1 quando eu aplico no estado 1 da raiz de 2 2 aplicar 3 vezes no estado fundamental 3 vezes no estado fundamental significa aplicar duas vezes no estado no primeiro estado excitado então duas vezes aplicado no estado fundamental é o primeiro da raiz de 2 e o segundo da 3 porque é 2 mais 1 raiz de 3 mais 1 dá 3 vai para o estado 3 como é 3 vezes 2 dá 3 fatorial então é fácil dar continuidade nisso mostrar que a elevada a n é a raiz de n fatorial o meu estado nésimo né meu estado nésimo então portanto eu tenho meu fi de n o n que eu represento pelo fi de n vai dar 1 sobre n fatorial a daga elevada a n aplicado no estado fundamental é assim que ele constrói todos os estados é todos os estados excitados mas eu quero as funções de onda e associar ela com aqueles polinômios de elite que a gente viu lá naquelas soluções da equação diferenciar deixa eu ver agora a gente vai fazer de uma forma mais elegante esse tratamento bom então agora vamos calcular a função de onda né então quando eu aplicar a função de onda eu aplico n então vou aplicar o x então eu tenho isso aí meu fi de n de x minha função de onda de situação mental quem é o adaga eu vou lá na definição de adaga aí eu substituo o meu adaga né que está associado com o x na representação da coordenada meu x é o próprio x e meu p que meu p é exatamente que está aí aí eu botei o meu adaga né e substituir ficou exatamente isso que tem aí então você vê que você tem uma relação que é simplesmente fazer derivadas isso aí aplicando no fi de zero quem é o meu fi de zero é o fi de zero que a gente acabamos de calcular agora eu sei gerar todas as funções de onda simplesmente aplicando na meu fi de zero de x aí eu posso só arrumei ali né peguei aquele raiz quadrada de m ômega sobre 2h cortado elevei a n botei pra fora fiquei com isso aí se eu legituo meu fi de zero eu tenho né eu gero todas as minhas funções de onda do nosso sistema então esse é o procedimento é que a gente gera é simplesmente calculando a função de onda fazendo só derivado né tá aí a nossa expressão fechada né então bota a minha função de onda eu gero todas as minhas funções de onda então aqui alguns exemplos você pode fazer essas derivadas pra n igual a 1 pra n igual a 2 e assim sucessivamente e você nota que sempre aparece um polinômio de x esse polinômio de x vai ser chamado polinômio de Hermit né que agora a gente vai é reescrever é isso aí em função é do polinômio de Hermit ok muito bem uma propriedade que você já dá pra ver é que se eu trocar x e menos x a minha função tem essa paridade ela tá lá se você botar x menos x lá na equação em cima da sua solução que eu então obtevo ela tem a solução quando ele for par minha função é par quando ele for ímpar minha função é ímpar e nos dois exemplos dá pra mostrar explicitamente essa paridade né bom vamos construir né vamos construir o polinômio de Hermit então vamos lá vamos entender o que é que significa isso vamos definir uma função que a gente chama função geratriz o f de z é essa função gaussiana exponencial de menos z2 certo de menos z2 vamos fazer derivada dela ok então derivada a primeira então deriva a primeira dá menos 2z exponencial de menos z2 derivada a segunda dá isso derivada a terceira e assim sucessivamente note que sempre o termo que tá multiplicando as exponenciais gaussiana é um polinômio né um polinômio de ordem olha na terceira derivada de ordem 3 segunda derivada de ordem 2 primeira derivada de ordem 1 então na enésima derivada note que às vezes é menos mais menos mais então quando n igual por ímpar dá negativo quando for par dá 1 então é menos 1 elevado a n um polinômio que eu vou chamar hn de z que eu quero descobrir quem é esse hn de z isso nada mais é do que a derivada enésima da minha exponencial né que é o meu fi n de z então é derivada enésima disso que tá aí certo então se eu derivar n vezes eu não vou derivar isso eu quero encontrar uma fórmula fechada certo pra esse polinômio de r e através desse polinômio eu vou colocar lá lá na nossa função de onda e escrever minha função de onda em função do polinômio de r ok bom então nessa relação que eu tenho de fi de n eu posso pegar agora e colocar onde tem n eu chamar de n-1 então se eu colocar n em n-1 vai ficar o fi de n-1 que é menos 1 elevado a n-1 h de n-1 exponencial de menos z² que isso equivale a derivada n-1 né a derivada n-1 dessa função gaussiana ok então ele vai encontrar uma relação de recorrência entre os polinômios né entre esse polinômio de r então você tem o fi de n eu posso escrever dessa forma não é verdade note que o seu fi de n-1 é a derivada de n-1 mas note que eu posso representar o meu fi de n assim eu não fiz nada né é a derivada de z da derivada de n-1 eita o n-1 dá pra subir agora já foi peguei o pdf não corre de lado né é a derivada de z elevado a n-1 mas sendo que essa derivada de n-1 é o meu fi de n-1 fi de n-1 certo sendo que eu tenho o meu fi de n é essa minha exponencial e o fi de n-1 é esse termo que tá aí aí eu vou substituir substituindo as minhas equações então vai ficar menos 1 elevado a multiplicado por hn exponencial de menos v2 e aquela outra eu vou fazer aquela derivada então eu derivo o meu polinome e depois derivo a exponencial manipulação matemática elementar né aí essa exponencial diz menos v2 cancela menos 1 elevado a n cancela inverte isso aí eu encontro exatamente isso que tá aí essa relação de recorrência que tá aí né essa relação de recorrência eu posso falar que o hn-1 vai pra hn-2 e assim sucessivamente e aí provar que o hn-z é exatamente essa derivada enésima aplicada no h0 de z certo então você vê aqui o h0 de z é 1 então vai dar 0 isso eu tô derivando z não, mas não tem uma derivada você tem uma derivada aplicando na derivada né note que é o quadrado é uma derivada aplicada na derivada e eu vou aplicar depois no 1 então isso aí vai dar um polinome de grau n certo bom da forma que tá aí não é interessante que ainda não tá na fórmula mais apropriada eu vou trabalhar um pouco mais e deduzir o que a gente chama a fórmula de Rodrigues então vamos lá então eu tenho tá aí o fio de n que tá aí menos 1 elevado a n hdn de z exponencial de menos z2 aí eu passo a exponencial de menos z2 pra o segundo membro né então estão vendo a exponencial de menos z2 pro segundo membro e o menos 1 n pra outro segundo membro portanto a gente encontra o hn de z essa é o que é chamada a fórmula de Rodrigues que gera todos os meus polinômios né de Hermite né os meus polinômios de Hermite né certamente também ela satisfaz a propriedade que tá aí né essa propriedade que tem de paridade hdn de menos z é menos 1 elevado a n hn de z né muito bem então deixo essa expressão é por enquanto aí que a gente vai usar daqui a pouco agora vamos ver a nossa função de ônibus bom eu posso gerar né boto o valor de n e ele gera todos os meus polinômios então tem aí né os 5 primeiros né só colocar n o valor de n e fazer essa derivada certamente você pode gerar quantos você quiser agora vamos ver a nossa função de onda função desse polinômio de Hermite bom então minha função de onda é aquela que tá lá que a gente já neste instante escreveu e vamos fazer a seguinte mudança de variável vamos chamar de z raiz quadrada de m ômega h vezes x pra ficar adimensional pra ficar adimensional e isso é equivalente a um x sobre x zero esse x zero mais na frente a gente vai usar não hoje mas na próxima aula a gente vai chamar então vamos substituir lá certo eu vou substituir é exatamente lá né então eu tenho m ômega sobre h cortado aí eu tiro o valor de x o meu valor de x é raiz quadrada de h cortado sobre m ômega vezes c aí eu substituir lá na equação em cima na equação em cima tá aí resultou disso aí a mesma corna derivada de x resultou disso né esse termo é comum esse m ômega sobre h é comum eu coloco em evidência eu coloco em evidência aí eu tenho com aquele primeiro termo h sobre h cortado sobre m ômega elevado a n sobre 2 e o que vai sair pra fora né desse parêntico que tem aí é m ômega sobre h cortado elevado a n sobre 2 aí vai cancelar com aquele termo que tem ali de tal forma que o meu fi de n é esse raiz de 2 elevado a n né n fatorial m ômega vezes essa derivada certo aí agora eu vou é é relacionar ela então tá aí a minha função com o meu polônomo de Hermite então vamos explorar isso aí vamos fazer aquele termo que tá ali a n igual a 1 vamos fazer pra n igual a 1 essa derivada deu isso aí vamos fazer pra n igual a 2 boto 2 faço isso aí faço a derivada você vai ver que tá relacionado com h2 boto e3 n igual a 3 mesma coisa então pra um n qualquer a gente prova que isso dá exponencial de menos e2 sobre 2 hn e finalmente né colocado essa propriedade temos a função de onda do nosso sistema né então essa é a forma que a gente sai da estrutura algébrica é do nosso sistema né do espaço do número e vai pro espaço das coordenadas né do espaço das coordenadas e aí encontramos a função de onda que lá a gente resolveu a equação diferencial e aqui a gente só fez manipulação algébrica né então esse é chamado o método algébrico ok muito bem e vamos agora é falar sobre é as matrizes né hoje a minha aula vai ser um pouco mais curta por causa eu tô vendo que né sem ideia eu dei aula hoje até 4 horas eu já tô aqui com a com a voz meia cansada de na garganta né então a gente vai dar direto mas a gente vai terminar antes das 6 a aula nossa certo bom então vamos calcular equações de matrizes né a equação de matrizes então a equação de matrizes envolve o que a gente chama equação de Heisenberg então aí tá a equação de Heisenberg onde A de T né é exatamente na representação de Heisenberg exatamente S de T então gera essa equação H é o nosso Hamiltoniano Hamiltoniano do meu oscilador harmônico do meu Hamiltoniano então eu tenho esse comutador pra fazer A de T né o meu Hamiltoniano é H ômega H cortado ômega N mais o meio então o comutador que eu vou calcular é o comutador de A de T com N porque com o meio com a constante da zero então eu preciso calcular é esse comutador certo comutador de A de T com N bom então o comutador então A de T é aquela exponencial lembrando que o H né que o H e o o o N comuta então tanto faz ele ficar é no lado direito ou no lado esquerdo porque ele comuta com H então portanto N multiplicado pela exponencial é a mesma coisa da exponencial vezes N porque comuta com Hamiltoniano então portanto eu posso desmembrar aquele A de T e deixar essas exponenciais lá do A de T lá de fora. Certo? De lá de fora. Aí agora eu tenho o comutador de A com N. O comutador de A com N, eu sei quanto vale, que vai dar o N é A adaga, dá adaga A, então vai ficar o comutador de A com adaga, vezes o A, porque comuta com A, então sai para fora, porque ele está lá. Sendo que o comutador A, o H cancelou com o H cortado lá em cima, porque só ficou, não tem mais o H cortado que tem aí. O comutador de A com adaga dá 1, aí quando der 1, aí vai ficar a exponencial de IH, A exponencial de menos IH, e isso é meu A de T. Então volta para a minha equação A de T. Então note que aqui eu tenho no lado esquerdo o I, então vai ficar I da DT é igual a ômega A de T. Aí quando eu passar o I para o outro lado, dá menos I. Está exatamente essa equação que eu tenho aí. Então com essa equação, o que a gente faz? A gente simplesmente resolve essa equação diferencial em A de T, e encontra o A de T, que é essa evolução temporal. A mesma coisa eu posso fazer para o Adaga, mas eu não vou precisar fazer, é só tirar o Adaga disso. Então o Adaga disso me dá a evolução temporal de A de T. Com isso eu posso agora calcular, tudo que eu estou fazendo eu podia fazer logo com X, mas eu fiz com A. Agora eu posso redefinir o meu X, exatamente, e isso vai ser muito importante na aula que a gente vai fazer na coisa, por isso que eu deixei ela, porque senão se eu começasse hoje a ficar incompleto, para a gente quantizar o campo eletromagnético. Então esses operadores X escritos dessa forma que tem aí. Certo? Então agora o meu X usa a definição de X, então é o A de T mais o Adaga, então dá esse termo que tem aí. Aí eu desmembro aquela exponencial de menos I, ômega T, aí eu posso combinar, e ficar dessa forma que tem aí. Então o A mais Adaga tem a ver com X, e o Adaga menos A tem a ver com P. É o nosso X de zero e o P de zero. Então, portanto, eu tenho exatamente a minha equação, evolução temporal de X de T. O P eu podia fazer a mesma coisa, substituir do A, ou simplesmente derivando, porque lá na equação de Heisenberg a gente encontra uma equação exatamente desse tipo. Então eu tenho um X de T, eu vou derivar, e eu vou encontrar o P de T. O P de T. Uma expressão dessa a gente obteve lá em Quântica, quando a gente resolveu a equação também, do operador, resolvendo diretamente com X, não em função do meu operador A. Façam o computador de X com T. Note que, desculpa, de X com X, em dois instantes de tempo, então agora o operador X, ele evolui no tempo, em dois instantes de tempo, o mesmo operador, mas ele está em instantes de tempo diferentes. se ele está em instantes de tempo diferente, são operadores diferentes. Então, se você calcular o computador de X de T1 com X de T2, vai dar diferente de zero. E você vai notar que é fácil ver, porque são dois operadores diferentes. Apesar que você é operador posição, mas ele está em dois instantes, portanto, são dois operadores diferentes. Portanto, o computador de X, para dois instantes de tempo, vai dar diferente de zero. A mesma coisa, o meu operador P, se eu pegar dois instantes de tempo diferentes, você pega também diferente, porque vão ser dois operadores diferentes, porque eu estou em dois instantes diferentes do tempo. Se for o mesmo instante de tempo, é o mesmo operador, certamente o computador vai dar zero. Muito bem. Então, vamos, uma hora de aula, que é o que eu estava planejando, e vamos conversar sobre a nossa, eu quero, nossa disciplina. Né? Bom. Deixa eu ver aqui a gravação.